No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês três maneiras de iniciar o Windows 10 em modo de segurança. Você está com problemas para corrigir no Windows 10? Muitos deles podem ser resolvidos através do modo de segurança, mas nesta versão 10 do Windows, acessar esta modalidade de segurança não é tão tradicional. Há três opções para acessá-lo e você confere a seguir o passo a passo. Como iniciar em modo de segurança no Windows 10 primeira maneira? Passo 1. Com seu PC ou notebook ligado, clique na engrenagem de configurações. Passo 2. Depois clique em atualização e segurança. Passo 3. Selecione o menu recuperação na lateral esquerda da página, depois selecione inicialização avançada e clique em reiniciar agora. Passo 4. Assim que o computador for reiniciado, uma tela chamada escolha uma opção será apresentada. Clique em solucionar problemas e depois em opções avançadas. Passo 5. Clique em configurações de inicialização e selecione a opção 4 ou clique em F4 para habilitar o modo de segurança. Isso fará o seu PC reiniciar em modo de segurança, mas sem internet. Caso precise usar a internet para resolver o seu problema, clique na opção 5 ou F5 e entre no modo de segurança com rede. Como iniciar em modo de segurança no Windows 10 segunda maneira? Passo 1. Clique para reiniciar o computador com a tecla SHIFT pressionada. Passo 2. Quando o PC ou notebook for reiniciado, clique novamente em solucionar problemas, opções avançadas e depois em configurações de inicialização. Passo 3. Para o modo de segurança sem internet, clique em 4 ou F4. Já para o modo de segurança com internet, clique em 5 ou F5. Como iniciar o Windows 10 em modo de segurança, terceira maneira? Essa opção é para você que não tem acesso ao menu de reinicialização do seu PC ou notebook. Passo 1. Ligue o botão Power do seu aparelho normalmente. É o botão de energia. Assim que ele começar a iniciar, desligue-o pressionando por 10 segundos. Passo 2. Repita esse. Ligue e desliga pelo botão de energia por 3 vezes. Na terceira vez, deixe-o iniciar normalmente. Passo 3. Ele então irá abrir a mesma tela dos exemplos anteriores, o de solução de problemas. E então você vai até configurações de inicialização e selecione 4 ou F4 para o modo de segurança sem conexão. Ou 5 ou F5 para iniciar o modo de segurança com internet. Pronto! Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana! Até a próxima! Fui!